Mora Nova Serrana, né? Show pertinho de casa, vou de carro, só pra pegar uma estrada um pouquinho. E é isso aí, bora arrebentar. Diga logo o que te trouxe aqui, o que fez você mudar seu pensamento, onde a fera vira santa. Boa sorte, amém, 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 amém. Será que foi saudade, que te fez quebrar a cara, sou doença que não sara dentro do seu coração? Será que foi saudade, que te machucou dentro, que te fez por um momento entender de solidão? Será que foi saudade, que te fez quebrar a cara, sou doença que não sara dentro do seu coração? Diga logo o que te trouxe aqui. Tchau. Tchau. Tchau.